Final do Futebol Master Campeonato Regional na TV Catolé. Apoio! Prefeitura de Itapetinga, terra de desenvolvimento. Aproveite a liquidação da Real Calçados. Produtos selecionados com até 70% de desconto em 10 vezes sem juros. Leve a vida com muito mais saúde e equilíbrio. Estude o equilíbrio. Volta às aulas é com a Papel e Cia. Papel e Cia, para você o melhor. Labor Análises Clínicas, nós mudamos junto com você. HN Netfibra, o seu provedor de internet. Use já a sua, 3261-1156. Pax Perfeição, quem é vivo se associa, 3261-9090. E a bola rolou neste final de semana no estádio Primaverão em Itapetinga. Final do Campeonato Regional de Master. A seleção de Itapetinga, jogando melhor do que a seleção de Macarani, venceu o jogo por 1 a 0. Gol de Marquinhos logo aos dois minutos do primeiro tempo. E lá vai Itapetinga, o Alisson faz o toque, a bola para Marquinhos. Marquinhos preparado para chutar, bateu para o gol. É gol! Gol! De Itapetinga! Marquinhos, camisa número 11. Aos dois minutos, dois minutos do primeiro tempo. Ele recebeu o passe de Alisson. Alisson tocou na medida. Marquinhos olhou, deu um toque na bola e bateu para o gol. Titanic foi nela, mas não pegou. E Itapetinga abre o placar na final do Campeonato Regional de Futebol Master. Agora a seleção de Itapetinga tem um Macarani 0. Os jogadores falaram desse grande jogo aqui no estádio Primaverão. Primeiramente agradecer a Deus por dar a oportunidade de estar sendo convidado pelo prefeito Rodrigo Agge e na qual é um homem, é um cidadão, é um prefeito jovem, de cabeça bem aberta e que abraça o nosso projeto. Portanto, esse título eu dedico para ele, ele não foi campeão ainda aqui dentro do estádio, mas foi nos 40. E ainda bem que foi a nossa gestão, ainda bem que eu falo assim, que eu pude prestigiá-lo pelo que ele fez por mim e pela nossa equipe, pelo respaldo. E o jogo é isso. O nível dessa seleção nossa é muito bom, só que tecnicamente, a parte física vocês veem que na hora que precisa realmente sente, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu neutralizar as ações da equipe de Macarani, que diga-se passagem aqui, muito boa e o resultado está aí, campeão. Essa competição veio para a gente tirar lição. Hoje você vê tantas crianças aqui no estádio, isso é muito bom. Nós temos que agradecer a Deus por esse momento e está de parabéns, não só a seleção de Itapetinga, como a nossa seleção Macarani, que veio crescendo cada passo que deu. E ficou muitos times com várias contratações, ficou para trás, né? E a gente com a prata da casa deu essa honra de ter só o jogador da casa e conseguir chegar na final. A artilharia do Campeonato Regional de Master ficou com Marquinhos de Itapetinga, Alisson de Itapetinga e Glauber de Macarani. Eles marcaram quatro gols durante esse torneio. Fomos campeões e ainda fazendo gol, é uma alegria imensa, né? E desejar esse título para o meu professor Raimundo Nonato, que é meu professor desde novinho e para toda a galera de Itapetinga que veio prestigiar esse jogo. E a seleção que a gente montou em 2003 foi só a prata da casa e Roberto e Nino estavam com a gente, mas hoje eles estão com Deus, com certeza, e estão aqui me segurando nesse troféu. Muito obrigado. Parabéns, Macarani, esse é nosso. Obrigado, Itapetinga. Tá aí, Itapetinga levantando o troféu, o Heber fazenda a festa da galera. Pois é, feliz da vida aqui, eu vou até conversar com ele. Itapetinga campeão do Campeonato Regional de Futebol Master. Pois é, tá aqui.